Legenda Adriana Zanotto 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 Então, muito obrigado a todos Legenda Adriana Zanotto Manoel Motos Muito obrigado a todos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fica em casa, sempre recomendo. Ficando em casa, pelo amor de Deus, né, irmão? É verdade, é verdade. Ficar em casa aí, guardadinho. Que papai dos céus nos abençoe. Amém, a nós todos. Valeu, obrigado, Sebastião. Obrigado a todos. Deixa eu só mandar aqui um abração especial e a gente já finaliza aqui com o Sebastião Silva. Gilmar Santos, muito obrigado pelo carinho também, muito boa noite para você. Todos aí que estão com você aí nos acompanhando, né, sempre aí prestigiando o nosso programa. Frainho Guilherme chegou de novo, muito obrigado. Hilário Lima também, muito boa noite, seja bem-vindo. Eliane Andrade, obrigado pelo carinho. Elison Neide Rocha também, muito boa noite, seja bem-vinda. Eliane Andrade, parabéns, bom seu programa. Valeu, Eliane, grande abraço para você. Eliane Edileuza também, muito boa noite, seja bem-vinda. Adriano Alves também, dá um alô aí para mim, sou fã do Sebastião. Grande abraço, Adriano. Genesi Josefa também, muito boa noite. Rickson Carlos, boa noite, obrigado pelo carinho. Infelizmente está acabando e a gente finaliza aqui o nosso programa com Sebastião Silva. E até a próxima semana aí, se Deus assim nos permitir. Então, aproveita aí o teu final de semana, responsabilidade no que você faz, porque não tem nada melhor do que a gente chegar em casa, deitar a nossa cabecinha no travesseiro e tacar a consciência tranquila. Respeita aí o teu próximo, quem está à tua direita, à tua esquerda, né? E a nossa vida vai seguir aí normalmente com a graça de Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aí, se Deus quiser. Vamos, Sebastião, finalizar com chave de ouro. Lembrei de final, né? Visite lá as nossas redes sociais, está lá no canal. Sebastião Silva, oficial, tem o clipe da música de trabalho, já passou de mil. Amor pra vida inteira, também tem o roxinal estilizado, está no YouTube e no Instagram. Então nos visite e seja mais um nessa corrente do bem. Muito bem, acompanha o trabalho do cara que é fera. Segue nós aí, né, Sebastião? Ó, segue nós. Vou acabar com a música de trabalho aqui. Deus, que me ama, diz por favor, porque você é minha vida, é minha vida, se você não tem valor. Deus, que me ama, diz por favor, porque você é minha vida, é minha vida, se você não tem valor. Eu quero alguém para amar, quem sabe a cuidar de mim. Vou pra vida inteira, me focar, diga aqui sim. Eu quero estar com você, se tem seu corpo em minhas mãos. E o meu danço e doces beijos, vem me dar teu coração. Diz que me ama, diz por favor, porque você é minha vida, é minha vida, se você não tem valor. Diz que me ama, diz por favor, porque você é minha vida, é minha vida, se você não tem valor. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Já sossega o coração, esse amor renascerá. Passa um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Pega o copo e a quartinha, bota o fogo na camarinha, que ele vai se deparar. Pega o copo e a quartinha, bota o fogo na camarinha, que ele vai se deparar. Pega o copo e a quartinha, que ele vai se deparar. Que as dias, senhoras e senhores. É somente pra vocês. Pega o copo e a quartinha, que ele vai se deparar. Quem gosta disso é Zezé Tchau